O que que um pai pode fazer pro nenê naná? O que que um pai pode fazer no meio da noite pro nenê naná? O que que um pai pode fazer pro nenê naná? O que que um pai pode fazer no meio da noite pro nenê naná? Venha cá no colo, pequenina, tamanhosa Que eu te canto a velha bossa nova O que um pai pode fazer no meio da noite pro nenê naná? Agora está sequinha, mamou toda camomila Só falta uma voltinha até as quinta